Só pra avisar que eu acertei de noite, presta atenção na letra dessa música que eu vou cantar agora há 20 horas, viu? É que a gente não se amou direito, pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto, sei que acabou tá resolvido, mas só aceito despedida se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama como eu tô em cima do seu Não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora cá Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama como eu tô em cima do seu Não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora cá Eu duvido o seu falar, 20 horas no meu canal no YouTube, sábado, live WS em Casa 2 Você tem que ir lá, uuuhu Ai papai, bora Chama E a gente não soube direito, pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito ao consensual Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio por pé Eu protesto, sei que acabou tá resolvido, mas só aceito despedida se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama como eu tô em cima do seu Não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora cá Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama como eu tô em cima do seu Não valeu, não valeu, vai ter que provar, eu fazendo gostoso olhar no meu olho e falar que acabou na hora cá Eu confino você falar, não valeu, não valeu, sábado, em 20 horas É só falar, fala, fala pra todo mundo Que não tá lá, eu tô falando Eu tô falando Tchau, tchau.